Na Mira do Cleiton Apoio Autoelétrica Bom Jesus Farmácia Provida Mercado Queiroz Manuel Lanches Atenção, Duração Acabou seus problemas Precisou construir o seu empreendimento? Fale com a Mineiro Tour Está aqui a solução Pessoal, olha só Então nós estamos aqui em frente a Pepe Neus Onde o incêndio Ela acabou totalmente Com a Pepe Neus Por volta das 3 horas da manhã Caminhão da prefeitura, caminhão da usina Corpo de bombeiro, alguns brigadistas Vieram fazer aí Ajudar a apagar o fogo Mas o fogo tentou se estender Você vai ver aí uma casa ao lado Se estender ao lado E os bombeiros conseguiram controlar o fogo Você viu as imagens aí Das paredes que eles têm Se quebram o mar Então, um prejuízo total A loda Pepe Neus Ela foi totalmente destruída Pelo fogo Na madrugada Desta sexta-feira A loda Pepe Neus Corpo de bombeiro, um quadro- Lightroom A loda Pepe Neus Agora, uma avó Ou o mar A CIDADE NO BRASIL 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 E LÁ ENCONTRARAM QUATRO LITOS DE GARRAFA PET APARENTEMENTE TENDO UMA COLORAÇÃO PARECIDA COM GASOLINA E O CHEIRO OU DOR O MESMO ABERTAS UMA DO LADO DA OUTRA TÃO ESTÁ SENDO INVESTIGADO SE REALMENTE ERA GASOLINA E SE ESSE INCÊNDIO POSSA SER CRIMINOSO COMO VOCÊ ESTÁ VENDO AÍ NAS IMAGENS AS GARRAFAS PET ENCOSTADAS AÍ NA PAREDE E TAMBÉM SENDO COLOCADO EM UM SACO PLÁSTICO E FEITO AÍ O LAC PARA AS INVESTIGAÇÕES POSSA AÍ DO 11º BATALÃO DA POLÍCIA VEMOS ATÉ A DELEGACIA E NESSE MOMENTO VAMOS TIRAR AS IMAGENS DAS GARRAFAS PET QUE ESTAVAM NO LOCAL ALGUMAS ATÉ COM PRODUTO OUTRAS VAZIAS VAMOS AGORA GOSTAR PARA VOCÊ ESSAS GARRAFAS BEM PESSO COMO VOCÊS VIRAM NÃO ESTAVA NÍSTO MAS ESTÃO AQUI OS GALÕES REALMENTE APARENTEMENTE PARECE GASOLINA TEM ODOR DE GASOLINA ESTÁ AQUI APREENDIDO DA POLÍCIA CIVIL DE MIRASSOL DO OEST TEM ODOR DE GASOLINA TEM ODOR DE GASOLINA TEM ODOR DE GASOLINA TEM ODOR DE GASOLINA TEM OUDO DE GASOLINA TEM OUDO DE GASOLINA Tchau, tchau. Tchau, tchau.